...pra gente o primeiro escalão, né? O segundo escalão vai ficar sobre a responsabilidade do secretário ou o senhor também vai indicar o anjo? Eu agora vou fazer uma brincadeira com vocês antes de perguntar, antes de responder. Vocês não contaram pra saber se era mentira ou verdade que metade ia ser mulher e metade ia ser homem. Tá contando? É metade mulher e metade homem? É, vocês chegaram à conclusão que pela primeira vez nós temos um secretariado metade homem e metade mulher e uma presença considerável e uma presença considerável de negros vocês já viram a quantidade de negros que vão implementar essas políticas? As duas secretarias que mais são demandadas pela população vou pedir pra levantar outra vez vai ser comandada por dois negros Felipe Fernandes, saúde Flávio Guimarães Educação Peraí, vem cá Aglain, senta aqui levanta aqui, por favor se junta aqui aqui Clarencio Vem cá Cultura Segurança e Direitos Humanos Cultura Quem é mais negro aí? Quem que se declara negro aí? Eu não posso passou a descender de italiano minha mulher é negra mas ela ela tá ela tá atendendo Quem mais? Deixa eu... Quem? Daniele Daniele Planejamento Olha que coisa bonita peraí, peraí Cola embaixo Cola embaixo A todo mundo Tem no centro Centro também? Um, dois, três, quatro, seis Cabo Frio Nunca teve Levando pro secretariado Deputado, levando Esse Cabo Frio Nunca teve Olha, Cabo Frio nunca teve, eu não estou me orgulhando da obrigação minha. Sabe por que eu dizia isso durante a campanha? Cabo Frio vai ter a melhor equipe, a melhor em toda a história, vai superar os meus dois governos. Não porque eu sou melhor, não, é porque eu tenho mais experiência. E a resposta nas urnas foi essa, quase 50% da população de Cabo Frio votou, não foi Zé Bonifácio não, votou na certeza que nós íamos fazer um governo comprometido, inclusivo, impedindo a intolerância religiosa, combatendo a violência contra a mulher, combatendo o racismo, e não é apenas num título lá esquecido, como sempre a gente viu, uma superintendência ou supervisão da igualdade racial, é aqui, ocupando secretarias importantes. A mulher que foi discriminada, que é abordada, a mulher negra, a mulher negra, a mulher negra, que é olhada sempre quando passa por algum, qualquer lugar que seja. Se há uma suspeita de que alguém cometeu alguma irregularidade, crime, furto, roubo, infelizmente, se as forças policiais forem perseguir alguém, se passar um negro ou uma negra correndo, vai ser preso, é sempre uma suspeita. Então Cabo Frio quer dar, e não é a favor, não, Cabo Frio quer dar a esse país um exemplo, digo, a maioria da nossa população é de mulheres. Quando eu insistia no início da campanha, deputado, que eu queria uma mulher vice, o meu coração pedia, podia ser Nilza, depois apareceu Magdala, mas os homens estão danados, a gente quer ocupar tudo, deputado. Se bobear, não deixa nada, mas as mulheres, olha, vocês podem ter certeza, essa mulherada que daí vai dar um show nos homens que estão aí também. Obrigada.